Música 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 Ele planta de duas Se acaso morrer uma É difícil acontecer Aí fica, mas geralmente não Música 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 Não tô ligado, tudo que você vê aqui tá cheio de chá. Só olhar pra gente pra gente plantar, tá vendo? Tá vendo? Depois eu tô plantado agora. Plantar aqui, tá vendo? Eu não conto direito, mas eu plantei, eu já tinha plantado, agora foi uns dois mil pés agora. Se você é por aqui, vamos passar na outra mata lá, você vai ver só que beleza a mata. Vamos lá, vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É, eu não quero tirar nada, eu quero deixar alguma coisa para a natureza. Dá, totalmente, eu fico contente, por tanto, fico alegre. Eu quero começar a doar multas. Já estou fazendo, já doei este ano, passou mais de mil multas. Para ver se incentiva todo mundo a plantar, a plantar, cada um, se cada um plantar um pouquinho, né, cada um fizer a sua parte, faz aquela história do beija-flor, levar um pinguinho de água, né, cada um fizer alguma coisa. Só isso, tem o gado aqui na fazenda, tem criação de peixe, alguma coisa, tudo como lazer. Todo mundo acha bonito, mas ninguém quer fazer. Dá trabalho, não dá retorno, né. O problema é que quase todo mundo pensa em retorno financeiro. E realmente o pessoal precisa mesmo plantar para dar retorno financeiro. Minha satisfação é enorme, principalmente quando vem alguém aqui e acha bonito. Eu fico contente com aquilo, né, é um orgulho próprio, sabe. Não, aquela mata lá é o lugar mais bonito que tem na fazenda. Aquela mata eu fiz ali, já está com uns oito anos e é um lugar que tem muita paz. Eu tinha uma capela aqui, eu sou muito, é, sou católico, muito devoto na sua aparecida, por sinal, minha madrinha. E queimou a minha capela e queimou a santa também. E eu consegui recuperar dois pedaços dela. Então, dela, pus naquela, na, naquela trilha. Eu vou lá toda semana colocar velha e pôr uma florzinha para ela e eu acho o lugar de mais paz que ela fazenda. Então, eu sempre brinco. O dia que eu morrer, que alguém quiser me ver, vai na fazenda, vai na trilha lá que me encontra lá. Esse é um exemplo, porque se a criançada, como o senhor falou, está fazendo um projeto para a criançada, é a criançada ver que a natureza está precisando ser recuperada. As nascentas, como eu vim para a fazenda aqui, eu tinha mais água que eu tenho hoje. Espero um dia, daqui a 20, 30 anos, para recuperar toda aquela água que tinha aqui. Se todo mundo proteger a nascente, nós temos que recuperar. O pessoal mexe, planta até na beira da área e tudo. Ninguém planta um pé de palmito, acha bonito, viajante bonito. Mas por que não planta? Quando leva muda, está perdendo muda ainda. Meu viveiro lá tem, quantos mil muda lá tem, né? Três, quatro mil mudos. Perdi. Então é plantado. Não tem mais nem aonde plantar mais. Tudo quanto é biquinho, tudo quanto é biquinho. E vou plantando ainda, mas vou fazer poucas mudas agora. Fazer pouquinho. Então vou plantando. Não, aonde tem, eu vou plantando. Pouco me importa. Provavelmente vai ser minha família que eu vou fazer doação aqui. Vai ficar com um filho que gosta também de ecologia. É formado em farmácia. Então já está mais o meu próximo pé. E ele já está sabendo que vai ter que continuar o meu projeto. O que é? Conservar, né? Conservar. 100 hectares, né? 100 hectares. E deve ter... 100 hectares é com 80 de pasto. O resto é... Mato. Mato. Fazenda Pequi. Pequi porque o meu nome é Pedro e a minha mulher é Quinta. Pequi. Mas já plantei várias mudas de Pequi. Já plantei muda grandona, bonita. Aqui é do clima quente e úmido. Mato. 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 Obrigado.